Eu vou correndo forte, né, truta? Todos pegam até uma distância, que legal, hein? Peraí, 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 gusão. Peraí, peraí, gusão. Vai, 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 vai em cima! Tira o bebê, tira o bebê! Tira o bebê! Tira! Tira! Aaaaaah! Tá feliz ou tá puto? Deixa o like! Só isso! Estamos aqui com bastante plástico filme pra ver quantas camadas são suficientes pra parar uma pessoa correndo. Eu acho que tem que ser mais dez. Vou começar aqui. Vamos testar assim. Tá bom, não precisa botar mais uma camada. Quem vai assim? Vou tirar 0 em 1 aqui. 0 em 1, quem sai diferente dos outros, vai primeiro e depois vai na ordem. Por exemplo, se eu sair depois, eu vou dar depois. Você tira o horário aí, você vai entender. Tá bom. 0 em 1, primeiro, segundo, terceiro, parque. Beleza, vai. Vamos lá. Duas camadas. Essa é fácil. Essa vai rasgar. Eu quero que o público caia. Quase que eu voltei de cara! Caralho! Ai, ele foi... Eu acho que não vai ser com dez, não. Acho que vai ser antes que vai parar, hein? Mudei de opinião. Vamos aumentar dos dois em dois. Agora são quatro. Eu vou correndo forte, né, truta? Vou pegar até uma distância que legal, hein? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ir de novo. Vai, vai! Nossa, a madeira corre. Caralho, viado! Aí, não dá! A cabeça tem boa! Aí, mano, não dá! Aí, quem que é útil? É, tipo... Aí! Previsão do futuro. Tão, hein? Tão, hein? Agora é com seis, hein, Lú. Pra surpreender... Ele com duas, ele pagou o mico. Vou mostrar pra ele como é que se faz. Eeeeeeita! É lógico, é lógico! Tá com sujar quando cai no chão! Vai! Ih, foi! Foi! Matou! Matou! Aaaaaaah! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Quase tomou uma madeirada na cara! Muito preocupado com o bagulho que eu fiz! Confira comigo no replay! Mano, a madeirada foi assim, ó. Parou aqui, ó. Caralho! 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 Acho que descobrimos a resistência máxima! Irmão, não ia passar nunca, não! Caralho, que merda! Vamos segurar o tronco aqui! Vamos fazer uma cama! Pera aí! Deixa eu ir então! Porque eu não vou fazer! Agora eu vou tentar o bagulho quase quebrado já! Vou tentar ver como é que vai ser! O bagulho tá praticamente quebrado ali! E eu vou no último! Você! Não voou! Tu soltou? Olha aqui! Minha mão cortada, ó! Você sabe como o Rod! Eu tava esperando realmente ele soltar! Ai! Minha mão ali eu fiquei constrangido que eu não fiz o que deveria fazer! Não, não soltei não! Tu ia soltar? Não soltei aqui! Eu rasguei minha mão, caralho! Aqui, ó! Minha mão ralada! É, a gente viu que 6... Mais 6, mais 6, mais 6, mais 6 é quanto, Rod? 12! 6 vezes 4? 32! Não, 6 mais 6, mais 6 que você tá falando, cara! Não, 6 mais 4? 6 mais 4? Ou 24! 24 passadas ali! Já é! Já não dá pra... É porque assim, é 6 camadas com 6 camadas! São 12, na verdade! Então, na verdade, são 48 ali! 48! É, mas de camadas, né? Porque é cada altura! São 12 camadas! Que é o suficiente pra parar alguém! E vai quebrar o brinquedo! E vai quebrar o brinquedo! Gente, vamos botar no lugar, né? É verdade! Espadei, espadei, espadei! E aí, Rod? Pode estar igual um ralapenho, né? Sou muito esquadrão da moda! Espera, espera, espera aí! Esquadrão da moda! Esquadrão da agressão à moda! Esquadrão da moda! Esquadrão da agressão à moda! Esquadrão da agressão à moda! Esquadrão da agressão à moda! Coragem! Coragem 2021 tá disponível somente para assinantes do LaFelix Prime! Mas se você não é assinante e quer sentir um gostinho do que é ser Prime, clique no link na descrição, se cadastre no SPA! Entre na nossa comunidade gratuita, que lá vai ter o primeiro episódio totalmente de graça da nova temporada do quadro Coragem 2021! E aí, você sentindo um gostinho, você assina o LaFelix Prime, se for do seu agrado, e assiste os demais episódios! Fora outros vídeos que não podem aqui no YouTube! São vídeos sem censura, vídeos onde tem sangue, nojeira... Do jeito que eu sei que você, que é fã de LaFelix Raiz, gosta! Além de acervos e muito mais! Porque se você é LaFelix Raiz, eu garanto que você não vai se arrepender! O link tá na descrição, vou até o próximo vídeo! Deixa o like aqui nesse vídeo também, comenta, é nóis, valeu! Bang!